Já ouviu falar sobre o Contact? O programa da Nativa Instrumentes que lê e edita amostras de samples. Se você quer saber do zero até o nível avançado tudo sobre o Contact, cola aqui nesse vídeo. Nós vamos ensinar tudo o que você precisa para poder começar a usar samples aí nas suas gravações e também quando você for tocar ao vivo. Antes de mais nada, peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like para que a gente possa estar fazendo conteúdos interessantes como esse aí para você. Antes da gente ir para a tela do Contact, eu peço que você baixe aí da internet um drive genérico de som, que é o ASIO4ALL. O que esse drive faz? Ele diminui consideravelmente a latência do som, ou seja, o tempo de resposta quando você toca uma nota no seu teclado e quando essa nota é reproduzida pelo Contact. Vou deixar o link aqui na descrição. Na tela do Contact, nós vamos também configurar todas essas opções. Caso você tenha uma placa de áudio, pode ir pegando ela aí também, que a gente vai ligar essa placa de áudio e fazer as configurações necessárias para você utilizar a sua placa de áudio. Se você não tem placa de áudio, não tem problema, não se preocupe. Você poderá utilizar o Contact mesmo sem uma placa de áudio, porém você terá uma latência maior. Nesse caso, você poderá usar o Contact com fins caseiros, ou seja, você pode usar aí na sua casa, brincar com os sons, baixar timbres da internet, até ir se acostumando com os samples do Contact. No Contact, você pode baixar qualquer timbre da internet, seja timbre de guitarra, de sanfona, de leads, de órgãos, de pianos realísticos e pode instalar dentro da biblioteca do seu Contact e emular esses sons diretamente com o seu teclado. Se o seu teclado tem saída MIDI ou saída USB, você vai conseguir ligar perfeitamente aí no seu Contact. Sobre as ligações necessárias para você configurar aí a sua placa de áudio e o seu teclado no Contact, basicamente nós vamos utilizar dois cabos daqueles de impressora. E aqui eu estou com esses dois cabos, todas as partes USB estão entrando no notebook e a outra parte desse cabo, que é essa parte aqui, ela vai entrar uma ponta na sua placa de áudio e a outra ponta aqui no seu teclado. Com isso, a gente tem aí as configurações de cabos realizadas para a conexão do Contact. Então, eu vou colocar aqui essa ponta, com essa outra ponta. Aqui eu vou ligar na placa de áudio e essa outra ponta vai ficar ligada no teclado. Agora nós vamos para a tela do Contact, onde você vai ver como nós vamos fazer essas configurações dessas entradas lá no Contact. Então, bora lá para a tela do computador, para a gente ver como que funciona a interface do Contact. Então, nós vamos abrir aqui a tela do Contact. E aqui é a interface principal do Contact. Antes da gente adicionar algum timbre ao Contact, primeiramente a gente tem que fazer as configurações da entrada de áudio e também do controlador MIDI. A gente vai clicar aqui nessa roda dentada e aqui, basicamente, as duas opções que nos interessam são essas duas opções, áudio e MIDI. Primeiramente, aqui em MIDI, a gente vai conectar o seu controlador. Você vai deixar ele aqui em porta A, nessa guia Inputs. Você vai, caso você tenha conectado uma placa de áudio ou Contact, você vai, também, nessa placa de áudio, selecionar porta A. Em Outputs, você vai fazer o mesmo procedimento. Vai vir aqui no seu controlador. Vai selecionar a opção ON e, também, na sua placa de áudio, a opção ON. Aqui, na segunda configuração, que é a configuração de áudio, ou seja, como o Contact vai se comportar com os seus itens conectados, seja a sua placa de áudio ou o seu drive da ASIO. Você vai selecionar, aqui, nessa opção, o drive da ASIO. E, aqui, você vai selecionar o ASIO ao V2. E, aí, você vai fechar essas configurações, aqui, para poder começar a colocar os timbres no seu contact. Caso você tenha uma placa de áudio conectada no seu computador, você vai colocar ASIO. E, aqui, na segunda opção, você vai colocar a sua placa de áudio. Você vai fechar. E, aí, quando você fechar, as suas configurações já estão prontas. Nós vamos, agora, adicionar o primeiro timbre ao contact. Eu tenho, aqui, um timbre na área de trabalho. É um piano, leve. É um arquivo do tipo NKI. O contact, geralmente, lê alguns tipos de arquivos. Mais comuns são os tipos NKI. Eu vou arrastar esse timbre, aqui, para dentro dessa área maior do meu contact. E, aqui, ele vai ser lido pelo contact. Alguns conceitos importantes sobre essa tela. Aqui, nessa guia, está informando para a gente em qual canal está vindo esse som e de qual canal também ele vai estar saindo. Então, caso você não saiba em qual canal, você vai deixar nessa opção OMNI. Ou você pode, também, deixar no canal 1. Eu prefiro deixar, aqui, selecionar a minha placa e deixar no canal 1. Aqui é o tanto de memória que esse arquivo está consumindo, aí, no seu contact. Aqui, é o número de notas que você toca. Se você tocar uma nota, ele vai aparecer aqui uma nota. Se você tocar duas notas, ele vai ler as duas notas. Aqui, a gente tem a opção de volume. Então, eu vou tocar aqui uma nota simultânea e ir aumentando o volume. Aqui, é a parte de transpose. Vou tocar a mesma nota e vou aumentar aqui o transpose para vocês escutarem. Então, esse é o transpose. E, aqui, também, é o pan. Não sei se vai aparecer para vocês. Teria que estar com o fone de ouvido para estar escutando. Eu, aqui, consigo ver perfeitamente que o som, ele vai de um lado para o outro. Você pode, também, minimizar um pouco dessa tela apertando nesse botãozinho de menos. Ou, você pode deixar ele maior. Aqui, você tem o teclado que informa quais as notas que você está tocando. Nesse momento, eu estou tocando um Dó. Dó, Ré, Mi. Você pode, através de uma tecla de atalho, também, excluir. Aqui, não mostrar, ou seja, ocultar o seu teclado, apertando a tecla F3. Você, também, pode mostrar algumas outras funções. Clicando aqui, tem a master, que é volume, tune. Eu vou tirar. Aqui, a master. Informações, F9. Outputs, que é a guia geral de controle de som. Vou tirar, também, só para você ter conhecimento, que é possível mostrar essas outras funções. Vou exibir, novamente, o teclado. E aqui, se alguma configuração que você fizer, você não conseguir voltar a ela, você pode clicar em Reset Size. E aí, vai voltar a configuração original do seu contact. Muito bem. Então, aqui, a gente já tem, já tem alguns conhecimentos que nos permitem usar o contact. Eu posso usar mais de um som, ao mesmo tempo. Se eu carregar esse piano e soltar ele aqui dentro, eu vou ter dois sons. Note que, quando eu tocar, apenas um timbre está tocando. Por quê? Esse está no canal 1, e esse outro está no canal 2. Mas, se eu colocar todos no canal 1, quando eu apertar uma nota, todos os dois sons vão tocar. Isso é bom para quem usa pianos elétricos, que tem que somar mais de algum instrumento no seu setup. E aqui, você tem uma opção interessante, que é a opção de mutar um instrumento. Então, eu estava tocando aqui com dois timbres. Eu apertei em mutar o segundo timbre. Ele já está mutado. Vou mutar, também, o primeiro. Nenhum timbre está tocando. Eu posso, também, ao invés de mutar, eu posso solar algum instrumento. Aqui, eu vou solar esse aqui. Muito interessante para quem toca com vários instrumentos, kits de bateria. E aí, você pode solar um instrumento em determinada parte do seu som. Quando você vai fechar o instrumento aqui, ele te pergunta se você quer salvar alguma alteração desse instrumento. Sobre as livrarias, elas ficam aqui, do lado esquerdo. Eu não tenho nenhuma livraria, no momento, aqui no Contact. O que são as livrarias ou bibliotecas? São conjuntos de sons desenvolvidos por algumas pessoas, empresas. Aqui, no momento, eu não tenho nenhuma, mas eu vou procurar aqui no meu computador algumas livrarias que eu possa ter. A gente vai clicar aqui nesse botão Mini Delibers. E aqui, ele vai perguntar para você onde estão as suas livrarias no seu computador. Eu vou selecionar aqui a pasta onde estão as minhas livrarias e vou apertar em Selecionar Pastas. Ele vai fazer uma varredura nas minhas pastas e vai localizar todas as livrarias possíveis. Foram encontradas seis livrarias. Eu vou fechar essa tela. Elas vão aparecer aqui. Eu vou aqui embaixo em Salvar. Salvou. Ele está falando que é preciso reiniciar o Contact para que essas livrarias possam aparecer. Lembrando que eu estou aqui com o Contact na versão 6.7.2. Existem outras versões do Contact, mas basicamente o que você aprender nessa versão vai servir para todas as versões. Eu vou fechar aqui o Contact e vou abrir novamente para que as minhas livrarias possam ser exibidas. Veja que agora eu já tenho algumas livrarias aqui do meu lado esquerdo. Vou abrir aqui uma livraria. Quando a gente clica na livraria, vai aparecer a guia Instrumentes e embaixo os instrumentos que essa livraria tem. Você pode simplesmente clicar e arrastar para dentro do seu Contact que ela vai ser carregada. Note que aqui, enquanto ela está sendo carregada, aparece a memória que ela ocupa dentro do seu Contact. Quanto maior a memória que ela ocupa, mais pesado fica esse instrumento e mais potente tem que ser o seu computador. O interessante da livraria são as várias opções que você tem de mexer no instrumento tudo à mão. Eu posso mudar esse som, apertando aqui em Nest, Bridge Piano. Ele está carregando ainda. É importante a gente esperar que esse instrumento carregue completamente. Veja que já mudou o som. E aqui eu tenho alguns controles de Delay. Veja que o instrumento já tem um sustain maior. Aqui eu tenho o transpose. Aqui eu tenho o compressor. Soft, médio. Aqui eu tenho outros instrumentos, um stage grande. Vou esperar ele carregar. Aqui eu estou mudando para outro som. Studio Concert. Veja que é um instrumento que já tem um reverb mais característico. Vou carregar aqui uma outra livraria para vocês entenderem como que funciona. Ah, interessante ter acontecido isso. O que o contacto está me falando aqui? Que ele procurou arquivos da livraria e não encontrou completamente. O que nós vamos fazer nesse caso? Você vai clicar em Browse for Folding. E aí você vai selecionar novamente a pasta onde está o instrumento. E aí vai dar um OK. E vai clicar em Ignore this Style. Ele está carregando o instrumento. Vamos ver se carregou. Muito interessante esse instrumento. E aqui o contacto tem várias páginas. Ou seja, você pode ter nessa página aqui de 1 a 16 instrumentos. Você pode ter também da página 17 até 32, da página 33 a 48 e da página 49 a 64. Isso quer dizer que você pode ter até 64 sons ligados no contact no mesmo timbre. Ou, de sua preferência, mutando e solando alguns canais. Outros pontos importantes são alguns ícones que a gente pode ocultar ou mostrar na tela do contact. Aqui, nessa tela, eu posso colocar um botão de Master. Já vai aparecer um botão de Master lá em cima. Eu posso também colocar um botão de Outputs, que é as saídas aqui embaixo. E posso tirar também esses botões. Simplesmente clicando novamente. Aqui você pode salvar o timbre. Caso você tenha feito alguma mudança em um timbre, você pode salvar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nesse instrumento, você pode clicar nessa chavinha. E aqui, lá embaixo, você tem algumas opções de efeitos, volumes, DSP, reverb, equalização. Tudo que você mudar aqui, vai mudar diretamente no timbre. Após você fazer as suas mudanças, você vem aqui e clicar em Save, Edit Instrumento. Então, você vai salvar ele. Na próxima vez que você carregar, ele já vai estar com as suas configurações. Eu não vou salvar esse timbre. Você pode carregar timbres aqui também, nesse disquete. Você vai clicar em Load. Tem a opção Load Recente ou Load para você procurar nos seus arquivos do seu computador. E aí você pode adicionar qualquer outro instrumento aqui no contact. Caso você tenha feito alguma configuração na interface do contact que você não saiba voltar essa configuração, tem a opção para você clicar aqui nessa roda dentada e aqui em Interface. Você pode resetar a interface do contact. Eu cliquei aqui, voltou aqui o meu teclado que estava sumido aqui da interface. O interessante é que aqui também é como se fosse um teclado. A gente tem aqui o botão de Pit Band. Mas se você mexer no Pit Band do seu teclado, como ele está conectado via MIDI, ele também vai controlar aqui o contact. E tem também a opção de Modulação. O contact pode ser utilizado dessa forma, puro, simplesmente, você abrindo o contact, como também você pode abrir o contact dentro de um outro programa, que eles chamam de DAW, como por exemplo, o Hiper, o ProTuz, o Sonar, o Ableton Live. Em uma outra aula, nós vamos explicar como que funciona abrir o contact dentro desses outros programas para gravação. Basicamente, para você abrir um timbre e tocar com ele no contact, são essas funções que você vai precisar. E se você já trabalha com o contact, coloca aqui embaixo nos comentários alguma dúvida que você tem, que a gente vai procurar responder. Para saber qual versão do contact eu estou usando, eu posso vir aqui e clicar aqui em contact, que vai aparecer aí o resumo da versão que eu estou utilizando. Uma coisa interessante também, que quando você está tocando, vou colocar aqui um piano mais leve, quando você está tocando, aqui em cima vai aparecer a quantidade de CPU que você está consumindo naquele momento. 5%. Isso é importante para você estar avaliando e aí mesurando quanto que a sua CPU está sendo consumida também, para você ver a necessidade de comprar aí ou não um computador mais potente. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse conteúdo aí com seus amigos para que a gente possa fazer mais conteúdos interessantes como esse para você. Até o próximo vídeo!